Avião que caiu com Marília Mendonça não tem caixa preta, afirma CENIPA. Ainda segundo o órgão, todas as evidências que podem ser usadas na investigação foram retiradas da aeronave. Agora eles aguardam a remoção do avião para o aeroporto, em que deveriam ter pousado. Assista agora em Últimas Notícias O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, informou, na tarde deste sábado, 6, que o avião que caiu matando a cantora e compositora Marília Mendonça e mais quatro pessoas não tem caixa preta. Segundo o órgão, na aeronave foi encontrado um spot geolocalizador para ser confrontado com o plano de voo. Essa é umas evidências que poderá ajudar a entender as causas do acidente, que aconteceu na tarde de sexta-feira, 5, em Caratinga, no interior de Minas Gerais. Ainda de acordo com o CENIPA, todas as evidências que podem ser usadas na investigação já foram retiradas da aeronave e que os peritos não vão mais entrar no avião. Agora, o órgão aguarda a remoção dos destroços, que deve ser feita pela Pequitaxia Aéreo, para que outra parte da perícia aconteça. O avião deve ser retirado do local até às 19 horas deste sábado e levado para o aeroporto, em que deveria ter pousado, na cidade de Ubaporanga, que fica a cerca de dois quilômetros do local do acidente. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a NAC, o avião de Marília Mendonça, estava com a documentação em dia e tinha autorização para fazer táxi aéreo. Nos meses anteriores ao acidente, outros pilotos já haviam relatado aos órgãos aéreos da região que os fios elétricos atrapalhariam o pouso no aeródromo de Caratinga. São relatos chamados Notam Notificação Aeronáutica e que indicam dados sobre riscos e alertam outros pilotos que se dirigem à região sobre perigos para operar no local. Uma testemunha do acidente, que também é piloto, relatou às autoridades que o avião da cantora teria perdido um dos dois motores após colidir contra os fios e o impacto fez com que a aeronave perdesse sustentação. Para confirmar os fatores que podem ter contribuído para o acidente, a FAB terá de tomar as seguintes ações. Veja que já se sabe sobre a queda do avião. Em nota, a Aeronáutica informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa III, localizado no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foram deslocados para o local da tragédia para apurar o acidente. As causas do acidente serão apuradas. Peritos foram enviados ao local pela Aeronáutica e pela Polícia Civil de Minas Gerais. As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. Ela liderou uma reviravolta feminina no mercado sertanejo, que impôs mulheres como protagonistas do estilo até então dominado quase apenas por homens, a partir de 2016, no chamado Feminejo. Marília nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão Infiel, de quem é a culpa, e eu sei de cor. Marília deixa um filho, Léo, que completa dois anos em dezembro. Relembre a trajetória. Por volta das 16 horas e 30 minutos de sexta, 5, a assessora de imprensa de Marília Mendonça informou ao G1 que a cantora e todos que estavam no avião já teriam sido resgatados e que todos estavam bem. A assessora voltou a confirmar a informação às 16 horas e 50 minutos. Por volta das 17 horas e 15 minutos, a assessora disse que havia perdido o contato com o empresário da cantora e que não podia mais confirmar a informação de que ela estava bem. Às 17 horas e 45 minutos, a assessora informou em nota oficial que a cantora havia morrido. Antes de embarcar, Marília Mendonça fez um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.